Opo, vocês estão bons? Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Estamos com essa brincadeira de fazer os desbloqueios que não acabam nunca, são intermináveis, temos mais quatro, hoje nós vamos percorrer com um Iveco, e aí 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 Pronto, aí eu já criei para variar a rota, é a rota 34 e se inicia na taba, vai variar aí, a gente se livrou do aeroporto, mas tem que ir lá varendo que é lugar ali para a gente ir ainda. Vamos lá então? Vamos lá então? Vamos lá. 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 O que anda vendo mais algumas coisinhas de errado, né? Quase, hein? Se amanhã não falasse... Entenderam o que que é? O senhor não conseguiu fazer duas coisas no tempo? Descontece isso. Descontece isso. Escreve sua ameaça. Certo? Ahem. Certo stop dormitório. Oh, 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 oh. Hey! O que? Eu ganhei? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Hello? Oh, meu Deus! Is my ticket still open? O Dr. Jarvis, do I understand you can do jogging? O Ah, não tem ninguém dormindo aqui não, né? Ah, é aquilo lá que está dormindo? Uma atualização boba, mas para muita gente é importante escolher a cor da rota igual a minha está vermelha ali. Tem gente que gosta de mudar a cor da sua. Ah, é isso aí. 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 Estou no ônibus. Bem, eu pensei que nós estaríamos precisando ele amanhã. Oh, ele está segura. Estou no ônibus. Estou no ônibus. Estou no ônibus. Estou no ônibus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Hum. Tchau, tchau. Um ticket, please. Thanks, a ticket, please. Thanks, stop. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. I want to watch the episode of Winter Smash. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?